E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, cadê meu microfone? Pronto, aqui, muito bem-vindos a mais um incrível, super, hiper, mega, draft. Deixa o like, porque hoje tá sensa, amigos, hoje tá sensacional, tá? Se inscreve no canal também que é muito importante. E agora, aproveitem esse incrível draft. Temos tática semi-god, será que tem a tática god? Não, não temos tática god. Então vamos pegar semi-god, que é semi-god, né, mano? Semi-god vai semi-god. Vai começar com o Litman agora? Bora. Opa, começou muito melhor, hein? R10, bruxo, faz bruxaria, mágico, best figo, vai, namoradinha, namoradinha. Melhor ainda, Brasil, melhor ainda. Agora só falta mandar um cara bom aqui pra gente também, né? Vamos, 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 vamos. Meus amigos, foi um totes até da horinha, mais ou menos, né? Cara, o Girume daria mais entrosamento. Mas vou pegar o Volando aqui por causa do Over 91. E agora o meio campo esquerdinho, ok? E aí, se vier o Neymar, não vou ficar triste, não. Não veio o Neymar. Veio o Richardson ou o Douglas Costa. Eu acho que eu vou aqui pra um Douglas Costa, Richardson, Douglas Costa mais rápido, né? E agora o meio campo direito. Bora. Figo, best. Pra dar aquele entrosamento, tá o Van Talvin, não sei como fala, mas gostei. E olha o Richardson de novo. Mano, o Pombo quer entrar no time, tadinho. Não vai dar, Pombo. Segura aí. Vem pra cá, mano, aqui. Esse lado aqui tá forte, velho. Embapê e Talvin ali, meu. Tá embaçado, hein? O meio campo central, o rapaz do céu, Modric 99. Vou me arrumar na cadeira, tá? Vou me arrumar na cadeira. Ô, Lusquinha, meu. Continuamos. Um Icon pra dar aquele entrosamento perfeito demais. Zona, e aí como eu amo você? Essa empresa maravilhosa. Tá lindo. O problema é que agora vai se dar uma nerfada na zaga, que vai ser impressionante. Até que não. É a Dermitão, hein? Marquinhos. Vamos pegar a Dermitão. Sem nerfar. Sem nerfar. Por favor, sem nerfar. Ai, foi bem mais ou menos. Vou pegar o Thiago Silva aqui. Tá rolando um entrosamento, pelo menos, importante. Último zagueiro do time titular. Opa, José Fonte vai ajudar muito. Que vai dar uma química show de bola, mano. Olha aí. Vai ser ele, hein? Apesar de ser uma lesminha, tá valendo muito. Ô, Lusquinha, meu. Iaxim ia cair como uma luva. Como uma luvinha. Nossa, rapaz. Ô, louquinho mesmo, hein? Mano. Alisson. Ou trap. Alisson, né? Deixa eu ver. Quem me dá mais entrosamento? É o Alisson. Obviamente é o Alisson. Bom, vou pegar o Alisson. E temos um bom início de draft aqui. E aí, por favor. Sem nerfar. Sem nerfar, e aí? Vamos pro goleiro reserva. Já começou. Viviano, Viviano. Zagueiro ou lateral. Bora. Bora. Veio lateral, né? Muito, assim, preciso pro nosso time. Vou pegar o Myrover. Ai, bora, bora, bora. Não, não. E aí começou a dar pra trás, hein? Kipembe. Talvez ajude aqui em alguma coisa. Olha isso, hein, mano? Foi boa, hein? Depois eu vejo se eu boto o José Fonte ou não. Mas foi boa ali o Kipembe. Tots, Tots, Tots. Sissoko. Bom, apesar de ter um over a menos que o Royce, eu vou pegar o seu Sissoko aqui que ele vai ajudar mais no entrosamento, tá? Obviamente, o Madrid vai ser titular pra eu conseguir pontuação alta. Mas temos 100% entrosamento já. Isso é bem importante. Gnabry. Ah, 91. Hum, interessante. Deixa eu ver de meio campo esquerdo. Tem um Mané. Não é muito útil aqui pra gente, porque tem um over a mais só que o Douglas Costa. Vou pegar o seu Gnabryzinho aqui só pra meter uma correria. Cara, seria da hora eu conseguir um meio campo forte. Meio campo esquerdo forte. Um zagueiro aqui também melhor que o Thiago Silva, se possível. E um atacante melhor que o Volant. Vamos ver. Vamos ver. Vem. Não, 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 não. A dama é muito bom, tá? Mas não vou pegar ele, não. Vou pegar o maior over aqui, que é o Rashica. Vai vir pra Rashica. É, tô sentindo que vai dar coisa boa, manos. Tô sentindo que vai dar coisa boa de Maria. É que assim, vai dar entrosamento, né? Então tá valendo, mas o Volant tem um over maior. Rapaz, não, Iei. Não, nerfa, Iei. Oscar, precisamos de um meio campo esquerdo urgentemente. Ah, não. Começou, começou. Opa. Opa, opa. Kiesa deu um help aqui da hora. O Sterling, será? Olha, eu vou pegar o Sterling, manos. Numa dessa eu vou encaixar lá na frente ele. E vai ser isso mesmo. No Sterling. Daí a gente ganha de over ali, pelo menos, do Douglas Costa. Vamos, um atacante icon ia ser lindo também. Marquinhos. Aqui vai ser Marquinhos aqui, mano. Boa, zaga a gente tá dando conta. Que legal. Precisamos de um atacante monstro. Vamos, vamos, vamos. Neymar! Meu Deus, ainda veio Neymar. Que isso, Brasil? Que draft louco, velho. Ah, a última carta é pra acabar, né? Eita, nóis. Vem pra cá, sus. Vou mexer no time agora rapidinho. Pegar o treinador, vai. Vamos, treinador. Temos esse doido aqui, que não vai ajudar em nada. Diego Martínez. Lambel. Pegar o Pablo Machinho. Pablo Machinho. Vem pra cá, Pablo Machinho. Temos um draft de respeito, vai. 193, com destaque de Mbappé, Modric e Alisson. Da hora. O time tá sensa, mano. Olha o nosso super time, mano. Neymar, de magia, Mbappé. Temos o Talvin, Talvan. O Vieira, Modric, R10, Bruxo. Éder, Mitão, Thiago Silva, Marquinhos e Alisson. Vamos pro jogo. Esse nosso primeiro adversário, ele vai sacar aquele meio campo ali. O Borran, né? Ele vai tirar o Borran. Borrado, né? E vai botar outro cara. Vamos lá. Vamos lá, aquecidinha aqui primeiro. Já botou pra dançar. Ai, Felipe cortou bem. O Borran tá jogando ainda, mas ele já substituiu, né? Porque o cara não saiu ainda. A bola não foi pra fora, tá ligado? De magia. Modric. Ah, Vieira era pra ter entrado. Vamos chutar com o Talvin. Pegou o Ederson. Vamos lá. Vieira... Ronaldinho. Chute bugado. Éder, Mitão. Pegou o Ederson. Vieira atirou o Sérgio Busch. Que cagada, mano. Ó a cagadinha. Ó a cagada que eu fiz. Mano, ainda bem que ele perdeu. Luquinha, o entregador. Mbappé. Tem o Modric. Não podia errar o passe, mano. Olha o chute. Golaço, velho. Que golaço de contra-ataque. Aff. Vamos ver, errar aqui. Opa, opa. Dá um pênalti. Ah, juiz. Eu sei que não foi, mas eu queria que tu desse. Faz o gol. Toma. Tomili. De magia empatamos. Vamos. E aí, ó. Já tomou. Tomili. Tomili o primeiro. Tomili o segundo. Tomili. Ah, de magia. Capricha. De magia. De magia. Tomili. Mais um. De magia resolveu, hein. Resolveu jogar o que ele sabia lá no Real Madrid, mano. Vamos ver o replay. Olha, mano. O goleiro entregou a rapadura, mas de magia não. Desculpa, Brasil. O cara desistiu. Bora pro próximo jogo, então. Opa, um time pesado. Bravo. Igual o nosso, mano. Só que ele tem o fenômeno, velho. Tem que tomar cuidado. Tem até o Paulinho ali, hein. E o Best improvisado. Vamos lá. Começa aí, tio. Começa, tio. Vamos jogar. Vamos jogar Fifa. Vamos, tio. Começa. Bora. Vai. Finalmente. Segundo jogo. Opa, o cara é bravo, hein. Já deu pra ver que ele é... Ô, Alisson. Não entrega a paçoca, não. Olha aí. O cara é bravo. Eu tô... Não, não. Tomei, tomei. Que bostinha. Bora, bora, bora de magia. De magia. Pegou o Iaxai. Tem o Iaxai também. Que time é pelão, velho. Botou o Cristiano Ronaldo. Tem o Iaxai. Brasil. Pô, Alisson. Eu ia me xingar muito, mano. Porque eu entreguei uma bola ali sensacional. O melhor entregador de paçoca do Brasil. O Lucas Cordeiro. O Ederson fez um milagre, velho. Escatei, escatei, escatei. Boa. Falei Ederson, Alisson, né? Vamos de magia. Pegou o Iaxai de novo. Não. Nosso time tá bem, velho. De magia. Catou. Catou nada. Cata lá no fundo do gol agora, Iaxai. 1x1. De magia. Jogando fino hoje, hein? Tô gostando. Olha isso, mano. Chutou. Meu, que chute bugado. Chutou tudo errado, mas o que importa é o gol, né? Se fosse contra mim, não ia valer, não. Luka Modrici. Modrici. Pegou. Mbappé. Boa. Viramos o Mbappote da galera. 2x1. Vamos que vamos, vamos que vamos. Opa, opa. Marquinhos. Opa. Meu, foi falta ali. Foi uma falta absurda, mano. Ah, velho. Modrici tá de brincadeira com aquele bote totalmente errado. Boa. Linda. Mas a finalização não foi boa. Ó, o Mbappé de... Ó, agora que eu vi a Xim, cara. Pensei que era um jogador do meu time. Acabou o primeiro tempo. Tamo bem. Modrici. Tem o Vieira que é alto, mas deu contra-ataque. E aí é perigoso, né, mano? Vamos. Como pode sobrar certinho no pé do atacante dele? Como pode, mano? Boa. Pronto. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Neymar. Tamo na frente de novo. Pra isso que eu pago o Mbappé também. Vamos. Vamos. Toma. Mbappote. Monstro. 4x2, velho. Deu kick-off pra mim, hein? Eu fiz o gol. Foi lá e fiz o gol no kick-off de novo. Boa. Aí, ó. Ele foi pro lado. Eu vi que ele ia fazer isso, mano. Imaginei que ele ia fechar outro canto com o goleiro. Eu chutei onde ele abriu. Faz o gol, Talvan. Ai, que defesa, velho. Ó, Militão. Tome-lhe. Tome-lhe. Éder Militão de bicicleta, mano. O que foi isso? Meu Deus. Respeita o Edir Militão. Respeita. Respeita. Sai com o goleirinho. Sai, filho. Tome-lhe. Golaço. Ó lá, mano. Cruzamento. Tchau. Já era. O nosso adversário desistiu. Que beleza. Bora pro terceiro jogo, hein? Tá dando seta, hein? Tô gostando desse draft. Terceiro adversário é Agüero. Interessante. Elite Manning também. Tá um timezinho bonitinho, né? Vamos dizer assim. Vai lá. Juiz autorizou. Tá valendo. Vieira. Catou. Que defesa. Neymar foi paciente. Cruzou. Ah, quase. Vieira. Passou errado, Vieira. Ó, pegaram ele ali, né, mano? Mbappé. Ronaldinho. Eu fomeei no primeiro lance. Mas no segundo, a sorte que o Ronaldinho tava ali. 1x0. Deu sorte demais. Deu sorte demais no jogado. Boa, Marquinhos. Escantei. Nossa. Eu jurava que tinha sido gol, mano. Olha como subiu. Mano, passou muito perto. Neymar. Pegou. Que defesa, mano. Vamos lá. Mbappé. Ronaldinho. Pegou de novo o goleiro. Mbappé. Catou de novo. Tá catando muito, velho. Olha a bola jogada na área. E o gol tá fácil. De magia. Rai no gol. Rai no gol. Rai no gol. Rai no gol. O goleiro podia estar no lugar dele. Que ele não ia catar essa bola nunca, velho. Nunca. Tomara que ele não desiste, que eu quero ver o replay. Ah, não vai dar. Ele vai desistir, quer ver? Ah, não faz isso comigo. Ah, desistiu. Deixa eu ver se vai aparecer aqui nos melhores momentos. Acho que não. Ah, não apareceu, mano. Não apareceu. Tudo bem. Estamos na final. Pelo menos. E aí o adversário da final. Cara, que ataque pesado. Bravo demais. Pelé, Neymar, Gullit e Best. Ai, ai. Tática God, hein. Tática God. Começou a grande final do draft. Bora, Neymar. Cortou pro meio já. Modric. Ah, e fuzilou no jogador dele, mano. Vamos lá. Bola lá. Foi muito forte. Mbappé ganhou. Quase. Mbappé. Mbappé. Olha aí. Pum. Se passa. Bora, Mbappé. Olha aí. Toma ali. Toma ali. Golaço. Golaço. Meu Deus do céu, velho. Olha a jogada do Mbappé, mano. Ah, só vai aparecer o final. Ah, o Mbappé foi uma jogada monstra, absurda. Fecha aí, Mbappé. Opa, passou essa bola. Rapaz do céu. Ah, escantei. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa. Olha o Pelé. Hum, ferrou. Alisson catou, hein. Tira daí. Boa. Ah, tá de brincadeira a zaga, mano. Eu marcando ali, os caras deixam o best sozinho. Poxa, mano. Nada a ver. Driblou bonito. Bateu. Tomamos. Tomamos virada. Tomamos virada. Poxa, não acredito. Jogando melhor, velho. Entrou, entrou. Vamos, a gente tá merecendo vencer, mano. Pega a bola, pega a bola. Que isso? O boleiro vai pra mim, juiz. Ah, prorrogação, mano, hein. Voltou nele. A bola voltou nele, velho. Esse jogo é irritante. Olha o Gullit. Boa. Olha a jogada bugadinha, ó. Marcação tá boa. Isso. Boa, Alisson. Bolão. Errou! Pelo Neymar. Sem goleiro, Neymar. Mbappé. Que defesa absurda, mano. A bola vai no Militão, 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 Militão. Éder, Militão. Que isso? Monstro. Besta, enjaulada. Na zaga. Edermitão carregando o time, hein. Olha como ele pulou lindo, velho. Sem chance pro Ederson que tá jogando pra caramba, velho. Agora o cara vai vir com tudo também, né. Defende aí, time. De Maria. Neymar. Na trave. Não entrou, velho. Opa, deu ruim na zaga. Deu ruim na zaga. Pegou. Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho gaúcho. Gol cagado também vale. Pra gente botar a mão na taça de vez, mano. Boa R10. Olha isso. Ronaldinho, velho. Tomi. Acabou. Campeones. 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 Duas vezes seguidas. Bora, mano. Bora. Edermitão jogando fino. Jogando muito. Fazendo gol decisivo. Gol de bicicleta. Esse é o time campeones de hoje. Joga muito. É, amigos. Campeones de novo. Duas vezes seguidas. Será que a sorte voltou de vez? Não sabemos, né. Porque vocês sabem. Às vezes eu consigo uma série boa. De repente vai uma série... Perdendo o primeiro jogo. Zica acontecendo. Mas, enfim. Importante que a gente foi campeão. Espero que vocês tenham curtido. Deixo muito like. E não se esqueçam que sempre temos dois vídeos no canais. Agora eu vou embora feliz. Tamo junto e fui!